Eu não sei porque as pessoas gritam tanto em filmes de terror, me parece uma coisa tão infan... Mãe! Quando as Luzes Se Apagam é um filme de terror dirigido pelo David F. Sandberg, que também fez um curta com o mesmo nome e que foi o que deu origem a esse trabalho. E agora ele conta a história de uma família que é composta pela mãe e os dois filhos, que são assombrados por uma entidade que só consegue atuar no escuro. Se você tá no claro, beleza. Do contrário, fudeu. Mesmo sendo muito medrosa, eu adoro um bom filme de terror. E é um gênero que eu parei de assistir tanto justamente porque eu acho que virou uma coisa de sustos baratos e uma ânsia por fazer dinheiro de um orçamento bem pequeno. E agora, por causa do canal, eu voltei a assistir mais pra poder fazer as críticas e também pra aumentar o repertório. E eu tenho que dizer que eu saí bem feliz desse. É uma premissa muito boa e que eu particularmente adorei. Eu achei que usou de uma maneira muito eficiente um medo que acho que tá no subconsciente de muita gente. Que é o medo do escuro, daquilo que você não consegue enxergar. Porque pelo menos eu sou daquelas pessoas que mete a mão assim primeiro pra acender a luz antes de entrar num cômodo. E aí quando tá voltando pro quarto, sai apagando tudo e andando um pouquinho mais rápido. É. E eu sei que vocês estão por aí também. Fora isso, esse também se preocupou em colocar umas camadas na história. Não é só sobre adolescentes que foram viajar e as coisas começam a acontecer porque eles fizeram sexo. Ou então uma família que é assombrada aleatoriamente por qualquer motivo. Aqui eles começam a criar uma base antes e também tem um drama familiar que move a trama pra frente. As atuações também estão muito boas. A gente tem a Maria Belo como uma mãe desequilibrada e ela te passa uma certa loucura e bastante traumas. Enquanto que a gente tem a Tereza Palmer fazendo a filha. Que não é necessariamente revoltada, mas que cansou de ser negligenciada. Por isso saiu de casa e começou a tocar a própria vida. E até um namorado aqui também, que é um papel que geralmente é descartável. Não que ele seja muito relevante pra história, mas ele conseguiu deixar a marca dele ali. Já quem eu não fui muito fã aqui foi da criança. Eu acho que é porque é aquele caso clássico de um adulto que escreve uma criança. Ou seja, ou ela fica muito infantil ou ela fica muito adulta. E eu acho que aqui caiu um pouco na primeira categoria. Porém, eu não conheço muitas crianças de 11 anos. Então eu posso estar completamente errada. Mas eu não gostei tanto da atuação, mesmo ela sendo um pouco melhor do que a média. Esse é o primeiro longa do diretor e ele já mostra um ótimo trabalho por trás das câmeras. Além dele ter conseguido fazer um curta virar um longa, o que já é um trabalho difícil. Porque às vezes pode ficar parecendo uma história muito esticada e eu não achei que isso aconteceu aqui. Ele também brinca bastante com as luzes. Ele tenta variar os cenários. Então a gente vê umas luzes negras, outras luzes vermelhas. Uma que vem da vela, que é um pouco mais amarelada. Ou então a branca que tá vindo de uma lanterna. E isso ajuda bastante a não ficar visualmente monótono. Já que é repetitiva a situação de estar no escuro e estar no claro. E outra coisa que me agradou foi o design simples da criatura. Que na maior parte do filme ela é mais sugestiva do que aterrorizante. E não é só baseada em jumpscares baratos. Claro que esses existem também. Mas eu achei que eles foram encaixados de uma maneira legal. E também quem nunca na vida levou um susto por achar que tava vendo uma silhueta no escuro. Além do clichê do susto, tem vários outros que parece que toda vez que vão fazer um filme de terror. Tem que pegar um checklist e ir lá ticando os itens. Mas eu não achei que eles foram pesados. Especialmente no final que eles poderiam ter tomado um caminho impossível. Que geralmente é o que acontece. E eles não fizeram. E como nem tudo são flores, tem vários furos no roteiro. Que chegam a incomodar um pouquinho, mas são relevantes. Mas o que pega pra mim em qualquer terror. São certas atitudes que os personagens tomam. Que tu fica... Não, 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 não. Com uma pessoa que entra no quarto e tá procurando alguma coisa sobrenatural. Que ela só viu no escuro. Mas ela não acende a luz. Ou então a criança que pede pra dormir de porta fechada. Sabendo de tudo que tá acontecendo. Isso sempre me irrita. Passou. Mas é um bom filme de terror. Bem legal pra quem gosta do gênero. Especialmente desse estilo mais moderno. Que é mais visual do que psicológico. Tem uma narrativa bem interessante. Que tá enrolada ainda no drama familiar. E mesmo não sendo o terror do ano. Acho que vale a ida no cinema pra comer uma pipoca. E ficar com medo de pegar o seu carro depois do estacionamento. Por isso que recebe um 7,5. E como vocês acham que foi o melhor filme de terror de 2016 até agora? E devo dizer que eu acho que falar em Invocação do Mal 2 é meio que trapaça. Mas deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho